Agradecemos escolher Detroit buses. 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 credit cycle is moving. Tu táинdico? Agradecemos escolher Detroit buses. Mostra o Vale de 2019. Nossa Senção tá todo esse de novo. Agradecemos escolher kits que o foi lançado naquela cidade. Precisamos para esta noite. Vamos, Alice. Agradecemos por escolher Detroit Buses. Uma casa abandonada. Pelo menos a gente sai da chuva. Carol, não gostei desse lugar. Eu sei. Mas é só esta noite. Ninguém vai nos achar aqui. Um motel. Encontramos um lugar para ficar. Não vamos entrar? Temos que arranjar 40 dólares e nos livrar deste uniforme. Ou ir para outro lugar. Não vamos entrar. Tá quentinho aqui. Já já vai se sentir melhor. O que você está fazendo? Não são nossas roupas. Não tem jeito, Alice. Precisa de uma roupa seca e eu preciso tirar um uniforme. Mas isso é roupa. Não podemos roubar. Está certo. Não faremos nada, ok? Não. Vamos embora. Vamos lá. Olha, a loja ainda está aberta. Podemos entrar um pouco. Ficará protegida do frio. O que você quer? Eu estou com uma criança e não temos onde ir. Podemos emprestar um dinheiro para alugarmos um quarto? Merda. Uma androide sem teto. Ah, era só o que faltava. Olha, aqui é loja de conveniência, não casa de caridade, tá bom? É melhor ir embora, se não for pagar por nada. Então, vamos lá. Amém. 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 Alice, preciso de ajuda. Tá vendo aquelas latinhas ali? Quero que vá lá e derrube todas. Derrubar todas? Mas por quê? Por favor, Alice, move em mim. Você tá bem? Se machucou? Ah, tudo bem. São só umas latas. Vamos embora. Porra! 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 Nós temos dinheiro agora. Você me usou pra roubar dinheiro. Como pode fazer isso? Eu confiei em você. O dinheiro era importante. Eu tive que dar um jeito, Alice. Aqui. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Bom. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos embora. Tchau. 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 Se afasta, Alice. Está seco aqui e ninguém vai nos encontrar. Eu não quero dormir dentro dele. Não podemos achar outro lugar? Tá bom. Achamos um lugar melhor. Não podemos achar outro lugar. Não podemos achar outro lugar. Não podemos achar outro lugar. Não tem mais nada por aqui. Não podemos achar outros lugares. Certo? Não podemos achar outro lugar. Você está bem? Ah, é só um arranhão, mas cuidado. Não se preocupe, vamos só dar uma olhada. Não se preocupe. 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 Será que eu não tenho uma boa filha? Por isso ele estava sempre irritado. Eu só queria que fôssemos uma família. Eu só queria que ele me amasse. Por que não podemos ser felizes? Eu não sei, Alice. Não vai me abandonar, né? Promete que não vai. Eu prometo. Vamos ficar juntas pra sempre? Pra sempre. Tchau. E aí 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 E aí